Olá, seja bem-vindo ao curso de vírus voltado ao ENEM. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em ciências biológicas, atuo como professor de biologia do ensino médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e o processo de avaliação utilizado nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de taxonomia dos vírus. Então pessoal, os vírus também são classificados dentro dos grupos taxonômicos, assim como os seres vivos. Porém, seguindo uma regra de classificação, vírus não são agrupados em domínio, nem reino, nem filo ou classe. Eles são classificados, porém eles não são classificados e nem agrupados em domínio, reino, filo ou classe. É bom lembrar para vocês, pessoal, que os vírus dos demais seres vivos, eles se diferem pela ausência de organização celular, por não possuírem metabolismo próprio e por não serem capazes de se produzir sem estarem dentro de uma célula hospedeira. Além disso, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, sendo consequentemente responsáveis por várias doenças infecciosas. Com base em todas essas características, alguns cientistas consideram que os vírus como partículas infecciosas, as que causam infecção e não como ser vivo, pois fora da célula hospedeira não manifestam suas propriedades vitais. Somente depois que invadem as células, eles passam a comandar o metabolismo celular e produzir novos vírus, e assim causando a sua replicação. Porém, outros cientistas, eles consideram os vírus como seres vivos, extremamente simples que no curso da evolução teriam perdido as estruturas celular, ficando assim restrito, essencialmente necessário para a reprodução, característica fundamental para a perpetuação das espécies. E dessa maneira de classificação dos vírus, a estrutura geral da taxonomia dos vírus é a seguinte, a ordem deles é viralis, a família viridae, subfamília virinae, gênero, vírus, e a espécie pode ser denominada a qualquer uma, um epíteto específico, como H1N1, que é a tão famosa gripe suína, né, ou também o HIV, que é o vírus da AIDS. E, apesar dessas estruturas e dessa forma de organizar, os vírus, eles são formados basicamente por uma ou mais cápsula proteica, pessoal, que abrigam em seu interior as substâncias químicas presentes no corpo de todos os seres vivos, que são os ácidos nucleicos. No caso dos demais seres vivos, dois tipos de ácidos nucleicos sempre são presentes, que é o DNA e o RNA. Entretanto, no caso dos vírus, existem os que possuem material genético só de DNA e os que possuem só de RNA. Só que essa classificação é porque eles possuem esse material genético. Então, a nomenclatura para ordens, famílias, subfamílias e gêneros é sempre percebida pelo sufixo apresentado aqui em cima, que foi esses sufixos aqui, viralis, viridae, virinae e vírus. Já a nomenclatura das espécies não possui um padrão universal, conforme eu falei para vocês, a H1N1, HIV, entre outros vírus. Então, cada ramo da virologia vegetal, animal, bacteriana ou humana, adota um padrão de nomenclatura específico. Então, dependendo de qual organismo o vírus infecta, ele vai ter uma nomenclatura específica. Então, a espécie de vírus de plantas normalmente apresenta nomes que fazem referência à planta hospedeira e a característica do sintoma causado pela infecção. Por exemplo, o vírus do mosaico do tabaco, que afeta o tabaco e por isso possui este nome. Aqui eu trouxe para vocês, novamente, alguns vírus, como o vírus da poliomielite, o vírus do tabaco, o bacteriofago, que são os vírus que atacam os seres procariontes, o vírus da gripe e o vírus da AIDS. Então, a espécie de vírus de bactérias, que são os bacteriofagos, tão famosos que a gente está falando, podem ser denominados como fago, seguindo uma letra grega, fago, ou código alfanumérico. Então, estes aqui, pessoal, são os fagos, eles possuem cabeça, o DNA, cápsula, as fibras caudais. Tá ok? E é bom lembrar que, uma vez, no interior da célula hospedeira, este bacteriofago, o ácido nucleico viral dele, passa a comandar a reprodução do vírus. Então, os ácidos nucleicos virais podem também sofrer mutações e originar novos tipos de vírus. Assim, com base na presença de ácidos nucleicos, na capacidade de reprodução e de evolução, os vírus são, assim, considerados como seres vivos, mas quando eles estão presentes e dentro da célula hospedeira. Tá ok? Então, os vírus, eles são menores que células conhecidas, sendo visíveis apenas a microscópio eletrônico, por isso mesmo que a gente usou o microscópio eletrônico aqui para vocês observarem a imagem. Tá ok? São bem pequenos. E eles podem ter várias formas variadas, mas ácido nucleico sempre se apresenta envolto por uma ou mais cápsula proteica, que são denominados capsídeos, que é o que a gente consegue observar aqui a cápsula nesse bacteriofago. As proteínas que compõem o capsídeo são especificamente para cada tipo de vírus. O conjunto formado pelo capsídeo é o ácido nucleico que ele envolve, recebe o nome de nucleocapsídeo, que é todo esse composto, que é a cabeça do nosso cápsula bacteriofago que a gente está usando como exemplo. Alguns vírus são formados somente pelo nucleocapsídeo, ou seja, contém apenas ácido nucleico envolto pela cápsula proteica. Outros possuem também o envoltório ou envelope externo e nucleopsídeo, sendo denominado vírus capsulado ou envelopados. Então a gente tem esses tipos de vírus. Os vírus que infectam vertebrados, já diferente tanto das plantas e dos bacteriofagos que a gente viu anteriormente, podem receber nomes em alusão à espécie hospedeira de origem. Um exemplo é o papilomavírus bovino. Há um local de origem do vírus, como o vírus da ebola, do rio ebola, no Congo, a doença causada pelo vírus, tipo o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. Então, essa nomenclatura, a taxonomia dos vírus em caso do nome da espécie deles, é de acordo com o organismo que ele infecta. Como a gente percebeu nos vegetais, eles sempre lembram o que? Eles lembram o vegetal que é infectado. Entenderam? E no ser humano já lembra o local, ou o animal, alguma coisa relacionada com o organismo infectado. O Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus, ICTV, do inglês International Committee on Taxonomy of Vírus, estabelece regras de classificação e nomenclatura do vírus. O ICTV é uma entidade composta por grupos especialistas de virologistas de todas as partes do mundo. Não é do governo, não é do governo, é um conjunto de virologistas de toda a parte. O governo possui espaço? Sim, possui. Porém, não é governamental. Então, vamos para a classificação de Baltimore. Vamos ver como que Baltimore classificou os vírus? O sistema de classificação de Baltimore, criado por David Baltimore, é um modo de classificação que ordena os vírus em sete grupos com base nas características do genoma viral e na forma como este transcreve o RNA mensageiro. Então, Baltimore, David Baltimore, classificou os vírus de acordo com o seu genoma. Então, nesse sistema, os vírus são agrupados e apresentados da seguinte forma. Eles são agrupados em sete grupos. O grupo 1, o vírus de DNA fita dupla, são os DNA-10. O grupo 2, o vírus de DNA fita simples, é o DNA-SS. O grupo 3, são vírus de RNA fita dupla, que é o RNA-10. Os vírus do grupo 4, são vírus de RNA fita simples, senso positivo, que é RNA-SS positivo. Do grupo 4, vírus de RNA fita simples, senso negativo, RNA-SS negativo. O grupo 6, são vírus de RNA de transcrição reversa, então é RNA-RT-SS. O grupo 7, é o vírus de DNA de transcrição reversa, que é o DNA-DS-RT. Então, para Baltimore, essa é a classificação e a taxonomia dos vírus. Então, pessoal, obrigado por assistir mais essa aula. Estou te aguardando para a nossa próxima aula. Até lá!